e enquanto você tem um, como é que eu posso dizer, você tem condições de ter energia solar fotovoltaica não pagando nada pelo uso da rede, tá tudo top, isso é muito legal, eu tenho ali, é um para um, então eu uso praticamente de forma gratuita, entre aspas, porque não é 100% gratuito, a gente ainda tinha que pagar impostos, em alguns locais tinha que pagar iluminação pública e olha que não custa nada barato em alguns locais, mas ainda assim não tinha essa cobrança do fio B que muitos chamaram de taxa e tal, a taxação e que na verdade é uma cobrança de pedágio, vamos dizer assim, pelo uso do fio B, então quando isso começa a ser cobrado, fica tudo muito mais, como é que eu posso dizer, as pessoas começam a se incomodar com isso, então elas começam a buscar maneiras de sair o mais fora da concessionária possível para que comece a valer a pena os seus sistemas fotovoltaicos, em muitos casos isso é muito pertinente, por exemplo, residências, um local onde isso é muito pertinente é residências onde não tem simultaneidade, a residência é meio complicado, porque na maioria das vezes a residência está vazia, durante o dia que é onde eu tenho a maior geração fotovoltaica, a maior incidência solar para gerar com as minhas placas fotovoltaicas a energia que eu tenho, que eu tenho lá instalado no telhado, eu não estou em casa com a minha família, o esposo, a esposa está trabalhando, os filhos estão na escola, poucas pessoas estão ali em casa, o que quer dizer que a sua simultaneidade vai lá para o brejo, então você precisa gerar bastante energia durante o dia, mas não tem como consumir, precisa não, você está gerando muita energia durante o dia, mas você não tem aquele consumo durante o dia, e aí você chega à noite do trabalho, aí é onde você vai começar a utilizar a energia, você vai utilizar para tomar um banho, você vai utilizar para fazer uma comida, quem utiliza fogão de indução, panela elétrica, vai assistir uma televisão, as lâmpadas ficam ligadas, aí vai jogar um videogame, vai assistir um filme, ver alguma coisa no computador, estudar, de repente passar uma roupa, lavar roupa também, tem alguns casos que as pessoas lavam roupa à noite, então nesses casos assim, é bem complicado, porque você vai produzir muita energia durante o dia, injetar na concessionária para a noite você pegar de volta, é aí aonde vai vir a cobrança do fio B, que vai ser de forma escalonada, e quando chegar lá no patamar máximo, vai estar aí em torno de talvez 30, 35, 38% da tua conta, e aí quando a gente for fazer uma análise de maneira financeira mesmo, dependendo do valor que você paga na tua conta, poxa, 35, 38% que você vai ter que, vamos dizer assim, pagar pelo uso do fio B, ou seja, você vai deixar de economizar na sua conta, então como se fosse um pagamento, vai começar a valer a pena utilizar baterias para esses períodos noturnos, principalmente com os inversores híbrido on-grid, porque os inversores híbrido on-grid, é bem, on-grid e off-grid, porque ele é on-grid e off-grid ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo assim, ele tem a porta on-grid, tem a porta off-grid, porém os dois não trabalham em conjunto, o off-grid vai trabalhar quando falta energia ou quando você configura, por exemplo, eu quero que das 5 da tarde até as 10 da noite, funcione só a saída de backup do meu inversor híbrido on-grid, então ele vai pegar a bateria e vai alimentar essa saída de backup para as cargas prioritárias, mas é possível também usar da forma como eu já estou utilizando aqui, esse que está aqui ao fundo aqui, da Livaltech, a saída de backup dele está ligada única e exclusivamente para quando faltar energia da concessionária, quando faltar essa saída vai ser alimentada para alimentar as cargas prioritárias que eu tenho, e vai vir do banco de baterias, no entanto, agora nesse exato momento, boa parte da iluminação do laboratório, a iluminação da minha residência, a mesa de som que está aqui com a gente em funcionamento, a câmera que está sendo alimentada, a máquina de lavar que está lá fora funcionando, se a Heloísa for tomar um banho exatamente agora, tudo está pendurado na porta on-grid desse inversor que está aqui ao fundo, exatamente, ele está on-grid agora, paralelado com a rede elétrica, e parte da energia que eu demandar na minha casa vai vir do meu banco de baterias, exato, vai vir do banco de baterias, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como que está isso, me dá só um minutinho, eu vou tentar abrir aqui a página para eu poder mostrar para vocês como é que está essa questão do monitoramento, espera aí, ver se eu consigo, aqui a gente não tem agora a placa fotovoltaica, então o PV aqui, diz para a gente aí no chat se você está conseguindo ver legalzinho aí, se está aparecendo, a Isabela vai dar uma olhada aí também para ver se está aparecendo, mas olha só, já apareceu aí Isabela, está aparecendo, então como a gente não tem aqui placa fotovoltaica agora, então não tem nada ali no PV, e repare que a casa está consumindo 600 watts, nesse momento, onde está ligado esse inversor, porque boa parte da minha demanda também está no off-grid da PHB, que é o retrofit que a gente usa, em um outro híbrido também da distribuidora Serrana Solar, que está lá na minha lavanderia, então o que está nesse inversor da Leveltech agora, é o ar-condicionado que está ligado, algumas lâmpadas do laboratório, e também algumas outras coisas da residência, mas totalizando tudo isso, está dando 600 watts de consumo, porque hoje está um pouco frio aqui, o ar-condicionado não está no máximo, mas olha só, a bateria está fornecendo para a gente 1.1 kW, lembrando que esse valor de 1.1 kW aqui pessoal, ele está pegando parte da energia, e vindo em tempo real para o consumo da residência, e aqui ele está mostrando que está pegando 0,06 da rede elétrica, está vendo, eu não estou pegando nada da rede, e esse 1.1 kW que está aqui, é que tem uma certa divergência ainda, no monitoramento através do site, o certo mesmo era aparecer para a gente aqui, uma média de 630, 0,65, e está aparecendo 1.1, mas o importante é você entender que, agora nesse exato momento, eu estou pegando energia da bateria, e injetando na rede, como se fosse placa fotovoltaica, só que eu não estou injetando na rede da concessionária, pelo simples fato de que, eu estou consumindo tudo aquilo que a bateria está fornecendo, então ela não está fornecendo mais, do que de fato é o meu consumo, então eu não estou pegando nada da rede, mas eu também não estou injetando nada com a bateria, eu poderia injetar, se eu quisesse, configurar para a bateria fornecer uma determinada quantidade de energia, que suprisse a minha demanda agora, e ainda injetasse alguma coisa na rede, mas eu não quero fazer isso, então entra aquilo que eu falei da configuração do híbrido, você vai trabalhar durante o dia com toda a sua família, seus filhos estão na escola, você tem placa fotovoltaica o suficiente, para atender a sua demanda durante o dia, pouca que tenha, o restante você vai exportar para a bateria primeiro, e o que sobrar se você quiser, você exporta para a rede elétrica da concessionária, e aí à noite, você vai começar a utilizar da bateria para algumas cargas, esse inversor aqui é de 5 mil watts, eu tenho apenas uma bateria também, de 5 quilowatt hora, ou 5 mil watts hora, se eu tivesse umas 4 baterias dessa daqui, eu poderia tomar banho, direto na rede da minha casa, eu não preciso usar a porta de backup, então eu tomaria banho, eu usaria fogão de indução, usaria panela elétrica, lavaria a roupa, claro, desde que a potência não passasse de 5 mil watts, a potência não passou de 5 mil watts, estaria ótimo, porém se passar nesse inversor que é híbrido, não tem nenhum problema também, porque ele é híbrido e está em paralelo com a rede, então se eu usar 5 mil watts, e tiver bateria para atender 5 mil watts, a bateria está me atendendo, o inversor está me atendendo, se passar de 5 mil watts, 2 mil watts, por exemplo, esses 2 mil quem vai fornecer é a rede elétrica, então você está entendendo por que, que o futuro do fotovoltaico no Brasil, vai ser esse tipo de inversor, porque você vai ter total autonomia e independência, para você fazer aquilo que você achar mais interessante fazer, com a energia que você está gerando durante o dia na tua casa, esse é um ponto muito importante, muito bacana, e já está aí para a gente, tá, tá, tá,